Alô Alta Floresta do Oeste, chegou a hora então, é neste final de semana, sexta, sábado e domingo, a sexta etapa e a grande final do circuito Top Scalbóis, linha P46, quilômetro 9, aqui em Alta Floresta do Oeste. Início nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, com o rodeio profissional em touros e logo após, show com Cuiabane e Douradense. No sabadão, a continuidade do rodeio, desafio do touro, lobisome, da oz da vaca e o Jonathan Lucas, o neguinho do cemitério, logo após, show musical com Cuiabane e Douradense. E no domingo, a festa começa um pouco mais cedo, com um delicioso almoço, com churrascos e bebidas em geral, venha participar. Logo após o almoço, rodeio crioulo em burro. E a partir das 21 horas da noite, acontece a disputa semifinal e a grande final do rodeio, e show ao vivo com Alex Vilela. Entrada apenas um quilo de alimento não perecível, venha participar conosco, organização Cia de Rodeio 2K. Narração e apresentação é minha, Magno Costa, Dário Moreira e Luciano Burgarelli. Comentários Gamaliel Menezes e voz padrão do Nego Liga. A gente se encontra lá, Rodeio.